Lembra disso? Então, essa dinâmica de cada um fazendo a sua, não fica pesado pra ninguém. Vamos lá, cada um de nós, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga. E aí vamos edificar, vamos construir juntos. A visão de crescimento, ela é importante, mas essa condição de cada um fazer a sua parte, saber o que lhe cabe e se empenhar com maestria é sensacional. Só aqui.